Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim. Bom assunto hoje aqui do vídeo é sobre cabelo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e bora conferir. Bom gente, eu vou começar contando um pouquinho da história do meu cabelo, de como eu consegui recuperar ele e fazer ele crescer novamente. Mas antes, vamos voltar desde o início pra vocês entenderem melhor. A cor do meu cabelo natural é castanho escuro. Ele sempre foi cacheado, mas antes ele era um cacho bem definido, aquele cacho bem bonito e sempre foi muito volumoso. Usei ali um pouco da minha adolescência, depois eu não quis usar mais caixas porque a gente fica naquela fase de fazer penteado, essas coisas, e eu não conseguia, né? Então desde novinha eu já tava passando ali chapinha no meu cabelo. Quando não era chapinha, era algum tipo de alisamento. Nessa fase da adolescência, gente, eu lembro que a gente queria ficar mudando o cabelo, né? A minha prima tava com o cabelo de rosa, era de roxo, e eu falei, não, vou fazer algo diferente no meu cabelo. E aí, gente, eu aprontei daquelas. Lembro que eu peguei uma daquelas águas oxigenadas, misturei daquelas de passar assim no braço, e pintei, gente, dessa parte aqui, ó, das pontas, dessa parte aqui inteirinha, ó. Tudo de loiro, gente, com água oxigenada. Meu cabelo ficou parecendo um plástico. Sabe você fazer assim, ó, o elástico? Ele esticava e voltava. Eu fiquei um tempo com essas mechas no meu cabelo. Quando eu saía, eu ia lá fazer de novo, passava progressiva, passava selagem. E eu não tava percebendo, gente, que as pontas do meu cabelo tava ficando ralas, né? Começou a ter queda capilar também. E mesmo assim, na minha cabeça que eu queria fazer ombre hair, que eu queria deixar a raiz mais escura, e as pontas mais claras. O resultado, claro, ficou incrível. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Porém, chegou uma hora que meu cabelo não tava aguentando mais. Fiquei desesperada, porque eu não sabia como recuperar o meu cabelo. A primeira coisa que eu fiz foi parar de descolorir. Pintei meu cabelo de preto. Não quis cortar ele inteiro, eu só cortei as pontas. Eu sempre ia cortando as pontas. E eu lembrei que naquela época eu usava muito óleo no meu cabelo. Fazia o tratamento com creme. Eu não lembrava, mas eu acho que não existia esse negócio de cronograma capilar, porque eu fui entender melhor mais por esses tempos. No passado que eu comecei a entender melhor um pouco do cronograma capilar, e comecei a aplicar no meu cabelo. Então, eu passava azeite, passava mel, óleos naturais. Aplicar o cronograma capilar no meu cabelo. Um dia eu passava mel, fazia hidratação com mel, passava azeite, que é um dos meus queridinhos. Mais zena, amassar banana. Então, gente, tem alguns vídeos aqui que eu fiz no meu cabelo. Vou deixar pra vocês o antes e o depois. Vou deixar os links também, porque foi assim que eu consegui recuperar o meu cabelo. Gente, esse é o meu cabelo antes do cronograma capilar. Ainda com resto de mecha, sem brilho, quebradiços. Agora, eu vou mostrar pra vocês o vídeo depois que eu comecei o cronograma capilar. Depois que eu pintei e comecei a cuidar certinho. Ele começou a crescer mais saudável, ficou mais volumoso. Então, esse é o resultado. A diferença é o cronograma capilar no meu cabelo. Tanto é que tem muitas meninas trabalhando com isso na internet. Outra coisa que me ajudou muito na recuperação. Os tônicos pro cabelo de hibisco, de alho, que ajuda no combate da queda e no crescimento do cabelo. Tem vídeo aqui também, tá, gente, ensinando a fazer o tônico de hibisco. Então, não corte o seu cabelo, recupere. Só corte se realmente você quiser mudar o seu visual. Porque, gente, eu consegui. Então, você também consegue. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.